Olá, seja bem-vindo ao canal HP Akhenaton. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre os arquétipos. E o arquétipo que eu quero falar com vocês hoje é sobre a locomotiva. O que é este arquétipo, como utilizar e para que serve o arquétipo da locomotiva, né? Lembrando que a melhor forma de utilizar um arquétipo é você colocar um grande quadro, né? Um grande pôster, vamos dizer assim, na sua casa. O arquétipo principal, né? Esse arquétipo forte que vai te trazer um propósito para um grande objetivo, né? Ou seja, eu sempre falo para vocês, associe o símbolo ao arquétipo. Porque aí tudo que você precisa como habilidades que você não tem, você vai passar a atrair essas habilidades para você e coisas vão começar a acontecer. O primeiro passo, claro, é por que você vai escolher a locomotiva. O que falta em você que de repente pode estar sendo usado com a locomotiva? Locomotiva, ela tem uma saída lenta, né? Você já viram uma locomotiva funcionar? Ela vai indo, puxando aquele monte de peso, a carga é muito grande. Não parece a vida da gente quando vai começar um novo objetivo? Quando a gente vai começar um novo objetivo, a gente não tem essa dificuldade de começar, de arrancar, de sair do papel, de começar a guardar aquele dinheiro, sabe? De abrir uma conta no corretor, uma poupança. No começo não é assim, você fica procrastinando. Isso a gente fala que é o processo locomotiva. Que é aquele processo tipo assim, quando você toma consciência, o que é legal é assim. Se você toma consciência, você vai passar a ver isso como uma coisa normal. Todo mundo começa aos poucos, fazendo aquele esforço no começo, porque você não tem às vezes habilidade, você não tem aquele jeito de lidar com aquilo. Mas você está ali, se esforçando, puxando aquele monte de vagão. O que são os vagões? Cada vagão é as frações do projeto. Então, cada vagão ali que você tem na locomotiva, são as fases que você vai puxar junto com você. E também todos os benefícios que lá na frente, quando o seu projeto estiver alcançado, você terá. Então, imagina. Gente, quando eu falo para usar o arquétipo, eu falo para usar o arquétipo em coisas poderosas, não em coisas pequenas. O arquétipo deve ser usado, por exemplo, para comprar uma casa, sabe? Para mudar de emprego, trocar de profissão, para você fazer aquilo que você mais ama, mais gosta, sabe? Para você fazer sua vida, o objetivo familiar mais poderoso, mais envolvente. Você tirar aqueles velhos sonhos do papel, sabe? Você fazer coisas realmente relevantes. O arquétipo não é para uma coisinha ou outra. Ah, eu vou usar o arquétipo para mim dormir. Ah, eu vou usar o arquétipo para mim não sei o quê. Tem coisa que é melhor você ir em uma terapia. Tem coisa que é melhor você ir no médico, que vai resolver de maneira muito mais rápida. O arquétipo, ele é uma coisa que vai mudar a tua vida inteira. tornar a tua vida muito mais poderosa, com objetivos maiores. Aliás, o maior objetivo dos arquétipos é você parar de ser mediano. Uma pessoa que vive na média de todo mundo. Mas essa média, ela é complicada, porque essa média, as pessoas, elas não, vamos dizer assim, elas não estão felizes. Elas não estão conseguindo fazer aquilo que gostam, sabe? Às vezes é preciso para algumas pessoas um pouco mais, sabe? Um pouco mais de movimento, um pouco mais de coisa interessante. E a proposta é essa. Então a locomotiva, ela simboliza força. Aquela coisa de resiliência. Ou seja, quando você imagina uma locomotiva, aquele monte de aço indo, você fala assim, meu, que força que aquilo tem que sair? Mais uma coisa, é assim, no começo é difícil, mas depois você vai pegar um embalo, que é uma fluidez da vida. Ou seja, uma dinâmica, uma rotina. E essa rotina, ela vai fazer você ir longe. E veja só, não é ir longe carregando só o seu corpo ou uma mochilinha. A locomotiva, ela carrega todas as histórias da sua vida. Então a locomotiva também simboliza hoje, elegância, um certo charme. A pessoa que utilizar o arquétipo da locomotiva, ela será uma pessoa mais conservadora no vestir, no falar. Vai gostar de tons amadeirados. Vai se sentir bem com a presença do aço, do ferro fundido. Então, quando você for utilizar o arquétipo da locomotiva, escolha um pôster bem grande, de preferência assim, sabe, que seja com mais de um metro de altura, sabe, com mais de um metro de largura, para que ele tome um destaque na sua sala. E com certeza, este arquétipo, ele deve ser linkado a objetivos grandes. Por exemplo, ao olhar para a locomotiva, você pode imaginar que pode ser a sua vida. Tem até uma música do Raul Seixas, o trem, que vem surgindo por trás das montanhas azuis. Olha o trem. Aí ele vai falar, quem vai subir nesse vagão. E dentro do vagão, desta locomotiva, está todas aquelas pessoas que você ama, que você carrega dentro de você. Ali dentro dos vagões, existem outros objetivos que envolvem um objetivo maior. Porque quando eu falo assim, aí eu quero uma casa, como o nosso membro Daniel fala, aí eu quero uma casa grande, que tenha condição de criar os cachorros. Ele vai conseguir. Tenho certeza, Daniel. Você vai conseguir. Deus há de te ajudar, sim. E nessa ajuda de Deus, você vai colocar um grande arquétipo na sua vida e um grande propósito. E será seu foco, será sua meta. E você vai conseguir. E onde você vai poder, sim, ter o prazer de lidar com os seus animais, com a terra, que é o que você gosta. O oposto do que você trabalha. Você trabalha muito no oceano, no mar. Você vai ter oportunidade de lidar com a terra. Como eu aqui nesse quintal, eu aprendo muito com as plantas. Na minha estadia aqui, todo o tempo que eu já estou aqui, aprendi muito com as plantas. principalmente com os vasos. As plantas que estão nos vasos. Os vasos são como a gente. A gente precisa, muitas vezes, de alguém que nos ajude. Que deposite essa água em nós. Que, de vez em quando, a gente precisa de adubo. Porque só o vaso, o que é o vaso? É o corpo. A planta é o espírito que está dentro do vaso. E dentro desse vaso, a gente pode receber, às vezes, por muito tempo, água. Mas a gente consome a energia que é nossa. E, às vezes, a gente precisa de outra energia. O que é o adubo? É o amor. O amor que traz, e, às vezes, nos abastece de nutrientes fundamentais para a nossa sobrevivência. Então, a gente tem que levar uma vida nunca sozinho. Tem que procurar aceitar o amor das pessoas também. procurar dar esse amor também. Ou seja, as pessoas são vasos. E você vai vendo que, com o tempo, quando você tem uma planta no vaso, ela está exuberante, bonita. Mas, com o tempo, ela começa a ficar amarelada. Ela começa a perder aquela força. Você vai ver falta de adubo. Ela já consumiu os nutrientes ali. Então, você vê que a planta, ela está ali cativa. E, assim como nós, estamos cativos dentro dos nossos corpos. Então, os vasos, para mim, são arquétipos que me ensinam muito isso. Então, todo mundo que tem um vasinho, se pensar desta maneira, você vai ver como você vai tornar um símbolo muito mais significativo, muito mais amplo na sua vida. Pare para pensar um pouco, ver se faz sentido ou não o que eu estou falando. Que nós somos como vasos. E esses vasos, eles... Imagine, se você muda... Alguns vasos aqui, que eu tenho em casa, foram doados por uma senhora que faleceu. Não pela senhora, pelos parentes da senhora, é claro, né? E eles não tinham. Esses vasos iam para o lixo. E foi um prazer muito grande pegar esses vasos e trazer para cá. A Luciana, ainda que recebeu aqui, a gente trouxe... Eu fiz uma viagem de carro, trouxe um monte de vasos no carro. E foi legal porque, assim, essas plantas estão vivas até hoje porque a gente continuou cuidando. Quando o dono morre, geralmente os vasos vão secar. E as pessoas jogam fora. Vai para o lixão. E, assim, por quê? Porque o cuidador não está mais ali. E quem é o nosso cuidador? Se não a presença de Deus na nossa vida. Não é? Se não a presença das pessoas que estão à nossa volta. Que têm esse amor, que nos dão amor. E se você não for leal a esses vasos, você falhar com esses vasos, eles morrerão de sede. Olha quanta coisa eu aprendo com os vasos. É incrível, sabe? Todo arquétipo ensina muito. Se você aprender a ler os queixandos do arquétipo, você não vai mais precisar que ninguém fale de arquétipo para você. Você já vai ter captado a estrutura. E é lógico que vem aqui bater um papo comigo, né? Que a gente consegue aprender mais juntos, né? É sempre um prazer a presença de vocês aqui, gente. Gosto muito que vocês sejam aqui. Deixe seu like, o seu comentário. Sempre é muito importante. Eu leio todos os comentários. Às vezes não dá para responder porque eu também trabalho fora. Então tem uma correria aí, né? Tem uns projetos em andamento também, né? Tem os meus projetos. Eu tenho as minhas maquetes pessoais, né? Alguns inscritos e membros aí conhecem muito bem os meus projetos pessoais. Então, voltando à locomotiva. A locomotiva, ela simboliza força, elegância, pessoa conservadora. Se você é uma pessoa conservadora, procure esses arquétipos mais voltados a essas como locomotiva, sabe? Como bicicletas antigas, sabe? Por exemplo, reformar uma bicicleta antiga também é uma coisa que tem a ver com a locomotiva. Então, tem algumas coisas que tem a ver com ferro, ornamentos, madeira. Uma coisa mais arcaica, vamos dizer assim, porém, que não deixava de ser útil para aquelas pessoas. Carregava as cargas, carregava as pessoas da mesma maneira que hoje se carrega. O homem desenvolveu muita velocidade e conforto. Isso é muito nobre do homem. Lembrando que também tem o arquétipo, o trem-bala. Tem para outros propósitos na vida da pessoa. E, às vezes, é importante. Já a locomotiva, ela é para aquela pessoa que precisa de uma resiliência maior para um objetivo maior, onde ela vai, vamos dizer assim, trabalhar e vencer um grande projeto. Um projeto enorme. Uma locomotiva é enorme. Então, quer dizer que o projeto é grande. Envolve, por exemplo, uma casa, uma faculdade de um filho. Envolve um esforço de anos. Então, quando você colocar aquilo, toda vez que você chega em casa, no trabalho, no seu lar, você vai ali guardar as suas coisas, você passa por aquilo e vê aquela locomotiva. Você fala, resiliência, código de resiliência. Todos aqui já estão familiarizados com o termo código. Então, códigos, resiliência, força, elegância. Conservador em qual sentido? Gente, quer dizer que você não vai se modernizar? Não. Conservador nos valores. Que valores que eu estou falando? Foi do vaso que eu falei agora. Seja conservador no quesito amor. Conservador no sentido de amizade, lealdade, bons códigos. Seja conservador, mantenha-os. Seja fiel e leal a esses códigos. Você não vai se arrepender de ser leal a esses códigos. Há coisas que realmente valem a pena. E vocês vão, com o tempo, compreender o quanto é importante ser fiel a esses valores. Tem coisas que eu vim aprender depois de velho. Quem aprende mais novo, tem a oportunidade de ter um passo à frente. Mas eu espero que você tenha compreendido tudo o que eu falei até agora aqui sobre a locomotiva. E o quão importante a escolha deste quadro. Pode ser na tela do celular, pode ser no computador. Lembrando que se você fizer a mentalização no cantinho mágico, é muito importante. Você que chegou até aqui, vai entender o que eu estou falando. O cantinho mágico, gente, eu falo para os membros, é aquele local que você tem onde você desenha. Você escreve o seu diário. Você desenha a maquete do seu projeto. Seja de uma casa, seja do que for, de um motor home, seja o que você tiver na cabeça, você faz. Então, lembre-se, você deve respeitar muito os seus sonhos. Deve respeitar muito os seus objetivos. Ninguém tem nada a ver com isso, tá? Com o que você quer ou deixa de estar. A vida é sua. Você não tem que imitar a vida do outro. Você tem que fazer a sua vida. E tem que fazer as coisas do jeito certo. Do jeito correto. E você também é um vaso, precisa de amor, precisa de adubo, precisa de água, precisa de todos esses significados na sua vida. Esses códigos que são muito importantes. Então, uma composição muito boa com a locomotiva é a coruja. A coruja tem... Se você ver a locomotiva, você vai ver quase que algo ligado com a coruja também. Então, basta fazer uma composição na mentalização, tá? Você pode imaginar uma grande locomotiva, que ela vai te passar todos os códigos simultâneos também. Uma locomotiva saindo e uma coruja em cima da locomotiva. Na hora que a locomotiva começar a pegar um embalo, a coruja sai voando. É uma ótima mentalização. Talvez uma das melhores. Claro que a gente vai montar outras mentalizações aqui. Eu vou dando dica para vocês a cada final de vídeo. Eu vou falando, faz uma composição assim, que é interessante você juntar esse código com esse código, tá? Gente, muito obrigado por sua presença aqui, de todos vocês. A colaboração dos membros tem sido muito importante aqui no canal, tá? É sempre muito válido, faço esse vídeo para vocês mesmo e vamos lá. Vamos escolher um bom símbolo e um bom significado para ele. Serenidade profunda em seu coração, eu me torno você.